Boa noite, tudo bem? Eu sou o Cássio, gerente comercial da Altri Centro-Oeste. A gente está fazendo essa live para tirar algumas dúvidas técnicas e ao meu lado está o Eliezer, o engenheiro responsável em Altri. Boa noite pessoal, obrigado por você estar participando com a gente hoje nessa live. A gente vai esperar alguns minutinhos para todo mundo se conectar. Enquanto isso a gente vai fazendo alguns agradecimentos já, testando o som, testando o áudio. Vocês vão comentando aí se está bom o som, beleza pessoal? Galera, a gente está fazendo um sorteio nessa live. No final da live a gente vai sortear um painel multifuncional exclusivamente Altri, tá? No link aí da nossa live está uma hashtag Água, Vida, Bombas e Altri. É só vocês darem um clique bem embaixo que você já vai entrar direto no vídeo. Comentem lá para estar concorrendo esse painel multifuncional. E mais uma vez obrigado. Quem não se inscreveu no canal, que se inscreva aí para estar tendo acesso aos vídeos que estão saindo toda semana. Eu vou agradecer aqui desde já todo mundo que está na live com a gente aí prestigiando a Altri. Bruno Bezerra, muito obrigado, viu Bruno? Você está aí com a gente nessa live. Carlos Daniel, muito obrigado aí, boa noite. Altair Silveira, de Timóteo, Minas Gerais. Pessoal, é bem importante vocês deixarem aí no chat a cidade de onde vocês estão falando aí, tá? Para a gente estar mandando um agradecimento, um abraço para vocês aí. Sônia Freitas, boa noite, muito obrigado. Charles, e aí Charles, um abraço para o parceiro, estamos juntos aí no Ceará. Um abraço. Cleber Junior, boa noite, obrigado aí por você estar na live. Rita Cristiane, boa noite também, muito obrigado. Por estar prestigiando a live da Altri aqui, Centro-Oeste. Rosimar Duarte, muito obrigado, mais uma vez também. Sérgio Cardoso, boa noite. Bruna Calisto, boa noite, Bruna, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Fátima Nunes, muito obrigado também por estar assistindo a nossa live aí, tá galera? Desde já, já vai colocando as perguntas no chat, que vocês têm dúvidas, que a gente vai esperar entrar mais um pouco de gente, para a gente estar respondendo as perguntas aí, tá galera? Mas desde já, já vai colocando as perguntas, tá bom? Eduardo Santos, valeu Eduardo, essa frase é muito bonita, hein? Água é vinda, bombas é alta, estamos juntos, parceiro. Gerailson, de São Luís do Moranhão, um abraço aí, Gerailson, do Moranhão, parceiro nosso. Divino Duarte, boa noite, Divino, seja bem-vindo à live. Sandra Lhado, seja bem-vindo à live, Sandra. Roberto Carlos, obrigado por estar na live aí, participando com a gente, muito obrigado. Marlon Henrique, obrigado aí, Marlon. André Pereira. Jaelda, boa noite, Jaelda. Luiz, Santo André, Alexandre. Boa noite, meu irmão, obrigado. Daniela Moraes, São Luís. Fátima Nunes, São José do Rio Preto, muito obrigado aí. Roger Sintra, Goiânia. Seja bem-vindo aí, Roger. Jete Água Poços, Montes Claro. Valeu, galera de Minas Gerais, sempre prestigiando a gente. Um abraço para Minas. David Miranda, boa noite, David. Vamos chegando aí, galera. Milton Pacheco, boa noite, Milton. Tiago Pereira, valeu, Tiago, obrigado. Fábio Ângelo, boa noite, Fábio. Galera, muita gente, se às vezes eu esquecer de alguém, desculpa aí, tá? Mas eu vou tentar o máximo falar um abraço para todo mundo. Nilma Rodrigues, boa noite, Nilma, obrigado. Cícero Divino, da Bahia, valeu, Cícero. Obrigado aí, todo o estado da Bahia, junto nessa caminhada aí. Carla Matos, valeu, Carla, obrigado. Vera, boa noite, Vera. Cláudio Alves, boa noite, Cláudio. Tamo junto, parceiro, obrigado, viu? Mike Maldonado, obrigado, Mike. Galera, a gente vai estar respondendo umas perguntas técnicas, tá? A gente fica muito feliz por ter essa oportunidade de chegar essa live a todos os estados aí. A gente está tentando que vocês tirem todas as dúvidas, que vocês não fiquem com dúvida, tá? Então, deixa a sua pergunta, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Vamos lá, sorteando um painel inteligente, ó. Painel sim, no final da live, galera. Walter, boa noite, Walter. Obrigado. Obrigado aí pela live, tá? Obrigado por você estar aí, seja bem-vindo. Cleiton Araújo, valeu, Cleiton. Yolanda, Douglas. Galera, está chegando bastante gente, a gente vai fazer o máximo possível, tá? Vamos esperar aí um pouquinho mais, para estar respondendo as perguntas que vão chegando aí. A gente vai estar respondendo de todo mundo, tá? Obrigado mais uma vez aí, pela oportunidade que a gente está um pouquinho junto, levando o conhecimento técnico dos nossos produtos. Lembrando que a Altri é especialista em bomba submersa. Lembrando bem disso, mais de 70 modelos de bombeadores aí, tá? Lembrando que são especialistas em bombas. Vamos continuar aqui com o Boa Noite, senão o pessoal vai ficar chateado, né? Portal dos Poços, Carlos Alberto. Muito obrigado aí, Carlos. Eder Júnior, obrigado. Boa noite. Daniela Rodrigues, boa noite. Boa noite, obrigado, Daniela. Marcelo Andrade, de Cuiabá, Mato Grosso. Valeu, valeu, obrigado, gente. Tamiris Ramos, boa noite, obrigado. Dianne Rodrigues, boa noite também. Seja bem-vindo à nossa live aí, tá? Ney Souza, valeu, Ney. Obrigado aí, pela presença na live. Dianne Rodrigues, é de Fortaleza, Ceará. Boa noite aí para o Ceará, para o Estado inteiro. Um Estado maravilhoso aí, viu, gente? Galera, vai deixando as perguntas, tá? Não se esqueça de sempre deixar as perguntas no chat. A gente vai estar respondendo aí, juntamente com o engenheiro Eliezer, tá? Ele vai estar respondendo as perguntas. E desde já, não se esqueça de inscrever lá no link, para estar concorrendo a um painel inteligente. Ok? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Tá só me entrando, 66 pessoas. Galera, vamos entrando aí. Vamos interagindo, batendo papo. Vamos mandando boa noite, tá? Vamos compartilhando aí, que... A gente vai conseguir alcançar aí, o máximo possível de... De... Seja bem-vindo à nossa live aí, tá? João Victor Souza. Boa noite, João Victor. Obrigado. Pergunta do som. Galera, me fala uma coisa se está chegando bem aí o áudio. Se está ok, tá? Manda um. Se tiver ok, manda aí ok. Se tiver ruim, você expõe ruim. A gente vai melhorar. Lembrando bem que essa é a primeira live que a gente está fazendo lá, a empresa alta. Está dando essa oportunidade para a gente estar fazendo essa live aí, tá, galera? Então, alguma coisa que não ficar um profissional, vocês vão desculpando desde já aí. Ok? Muito obrigado. Queira, muito obrigado, Queira. Cleitão Araújo. Obrigado, parceiro. Tamo junto. Vamos lendo aí o pessoal que está entrando. Ok. Obrigado de vindo. Tá beleza, ok. O áudio está ótimo. É, Sérgio Cardoso. Água é vinda, bombas é alta. Ana Maria Freitas. Boa noite. Selma Carvalho. Boa noite. Igor. Tec Bombas. Fortaleza. Valeu, Igor. Um abraço aí para vocês aí, meu querido. Tamo junto. Tamo junto, tá? Água é vinda, bombas é alta. Gilberto. De Campo Grande, Mato Grosso. Valeu, Gilberto. Tamo junto, meu parceiro. Vou aí tomar um café com você, Gilberto. Romulo Augusto. Valeu, Romulo. Obrigado. Um abraço. Jackson Nunes, Montes Clara. Minas Gerais, como sempre, está aí também com a gente, com a Alta. Pessoal de Goiânia. Em geral, Roranho, Amapá. Manaus, o Pará. Um abraço para todo mundo que está dando essa oportunidade de a gente estar mostrando o nosso trabalho. Tá bom, galera? Galera, muito boa noite para todo mundo aí. Então, a gente está à disposição aí para todos vocês, tá? Cláudio Alves. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cláudio. Valeu. Obrigado. Ana Maria. Obrigado. Galera. Lilia. Zacarias. Obrigado. Nilcimar Simão, de Nova Criciás, Goiás. Valeu, Nilcimar. Obrigado aí pela presença. Fátima Bernardes. Obrigado, Fátima. Obrigado aí, gente, todo mundo que está assistindo a nossa live aí, tá? Muito obrigado mesmo. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. E não se esqueça mais uma vez, pessoal. Estou repetindo para vocês lembrar. Para vocês se inscreverem lá no... Que está bem embaixo. Tá? Água é Vida Bombas Alto. Dá um clique e comente no vídeo que vai ser sorteado um painel inteligente, tá? E não se esqueça disso. Um painel multifuncional. Um painel exclusivamente alto. Só alto tem esse equipamento aí. Então vamos se inscrever. Inácio Henrique Duarte. Valeu, Inácio. Tamo junto, meu amigo. Parceiro. Abraço, Inácio. Abraço. Carlos Souza. Da Clonomax. Valeu, Carlos. Obrigado aí, tá? Tamo junto também, meu amigo. Galera, se vocês quiserem aí no link, no chat, deixar de onde vocês estão falando, assim vão identificando aí as cidades aí, tá? Se poder fazer isso, a gente agradece. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente estar respondendo as perguntas. A gente já tem umas perguntas que vêm para a gente aqui, já nos canais aí, tá? A gente vai estar respondendo. E é muito importante que vocês tirem essa dúvida. Hoje é o momento de vocês tirarem todas as dúvidas que vocês têm, a dúvida técnica, tá? Que tá aqui o Eliezer, que é o engenheiro responsável. Ele vai estar respondendo as perguntas para vocês aí. Eliezer Martins, Paranaíba. Valeu, Eliezer. Abraço, xará. Rosineide. Bruna Rocha, Rio Preto. Rosineide. Obrigado, Rosineide. Laura, de Uberaba. Obrigado. Galera, vamos respondendo aqui. Roberto, de Paranaíba. Boa noite, todo mundo. André Pereira, Sonja do Rio Preto. Quantos anos? Alexandre, São Paulo. Valeu, Alexandre. Obrigado. E aí, estamos chegando com 83 na live aí. Vamos lá, galera. Vamos compartilhar aí. Para vocês vai ser muito importante. É uma live com bastante técnicas aí para vocês estar aplicando aí no dia a dia de trabalho de vocês, tá? Essa live aí a gente está fazendo para vocês, clientes e parceiros altos, tá? Então, hoje é o momento da gente tirar todas as nossas dúvidas aí. Elielsi Lima, Missão Velho. Valeu, Elielsi. Ney Souza. Nova Russa, Ceará. Valeu, Ney. Bruna Calisto, Piauí. Selma Carvalho, Paranaíba. Valeu. Marcos Evipiano, Casa das Bombas, Inúma, Piauí. Valeu, Marcos. Obrigado. Ana Maria, Sonja do Rio Preto. Cláudio Alves, Sonja do Rio Preto. Boa noite, parceiro. Estamos juntos. Inácio, é isso aí. Água é vida, bombas é alta. Galera, muito obrigado, tá? A gente agradece aí vocês sempre. Que nada disso aconteceria se vocês não dessem essa credibilidade para a nossa empresa aí. Por isso, estamos juntos. Arildo de Souza, Fortaleza. Valeu, Arildo. Seja bem-vindo à nossa live. Roberta. Boa noite, Roberta. Belém do Pará. Grande do Pará. Está sempre junto com a gente aí. Muito boa noite aí para o Pará. Lilian, Zacarias. Valeu, Lilian. Obrigado, viu? Hidrocampos. Boa noite. Tudo bem, Hidrocampos? Vilhena. Sempre junto com a gente aí também. Obrigado por estar acreditando e prestigiando o nosso trabalho, tá bom? Mais uma vez, agradeço aí. Cíntia Messias, Rio Preto. Éder Júnior, Rio Preto. Valeu, Éder. Obrigado. Obrigado aí, galera. Todo mundo está compartilhando aí. Todo mundo está na live. Ainda faltam algumas pessoas aí. A gente vai interagindo. A gente vai falar um pouquinho do painel inteligente, que é o que a gente vai sortear no final da live. E no decorrer aí, a gente, depois da apresentação do painel, a gente vai estar respondendo algumas perguntas aí. Romulo, terra forte. Valeu, Romulo. Obrigado. Um abraço aí para você, tá? Eu vou estar passando para o Eliezer, o engenheiro alto. Ele está falando um pouquinho mais desse painel multifuncional, tá? Lembrando que é uma exclusividade alta. Beleza, galera? Vou estar passando a palavra para o Eliezer. Ele vai estar explicando para vocês aí um pouquinho melhor desse painel. Tá bom? Boa noite, pessoal. Mais uma vez, sou o Eliezer. Sou o engenheiro responsável no Altri. E eu vou estar apresentando para vocês o nosso painel inteligente. É o painel que a gente vai estar sorteando no final da live, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, abrir o link do vídeo e comentar. Água é vida, bombas é Altri. Que a gente vai estar escolhendo um comentário aleatório e não vai ser o vencedor do sorteio. Beleza, pessoal? Pessoal, esse painel multifuncional, ele é uma tecnologia Altri. Ele é o único no Brasil, tá? Esse painel, a vontade dele, é que ele faz toda a leitura e monitoramento do seu equipamento. Então, ele trabalha desde subtenções de energia, oscilações de energia e também se a motobomba chegar a rodar seco. Ele faz esse monitoramento através da amperagem do motor. Na onde você faz a configuração dele, pra estar trabalhando dentro da amperagem correta. Se caso essa amperagem, ela sofrer algumas alterações, tanto pra máxima quanto pra mínima, o painel, ele desarma e ele mostra no visor LCD dele o que está acontecendo com o equipamento. Então, é um painel fantástico, fora de série, na onde você também, no modelo monofásico, você pode estar instalando bombas de meio CV até 3 CV no mesmo equipamento. Então, você não tem a necessidade de ter um painel de comando pra cada CV de bomba. No mesmo equipamento, no mesmo painel, você instala uma bomba de meio CV até 3 CV no modelo monofásico. A gente também possui o modelo trifásico 220, que ele vai de meio até 5,5 CV. E no modelo trifásico 380, que ele vai de meio até 7,10 CVs. Beleza, pessoal? Essa é uma das vantagens desse painel, que ao longo dessa live eu vou estar mostrando pra vocês também. Ele tem várias funções. Desde você trabalhar com duas bolhas de níveis, tanto na inferior quanto na superior, e ao decorrer da live eu vou estar mostrando pra vocês. Tá chegando algumas perguntas aqui, pessoal? Eu vou estar respondendo essas perguntas e já volto pra falar do painel inteligente novamente. Beleza? Um abraço pra vocês e muito obrigado. Galera, tem bastante gente no chat perguntando aqui como que se faz para concorrer o painel. Na nossa live, embaixo, tem um campinho aqui que está escrito hashtag água é vida, bombas é alta. É só você, no link, clicar no link, você vai no vídeo, aí lá no vídeo você vai pro hashtag água é vida, bombas é alta. No final da live a gente vai estar concorrendo, sorteando esse painel inteligente, tá? A gente vai estar sorteando esse painel multifuncional. Vamos mandar mais alguns abraços aqui ao pessoal que está na live. O Rian Pereira, boa noite, Rian. Seja bem-vindo. O Edu, de Manaus. Valeu, Edu. Obrigado aí, viu, pela presença na live. Maravilha aí. Obrigado pela oportunidade aí, tá? Que a gente está... Você está na nossa live. Rosilher Ferreira, de Paranaíba. Muito obrigado. Silvia Maria dos Anjos. Boa noite, Silvia. Muito obrigado aí. Madalena. Adairton. Obrigado por vocês estarem na live aí, tá? Cláudia Nisiato. Muito boa noite, Cláudia. Seja bem-vindo à nossa live. Nelcimar Simão. Boa noite, Nelcimar. A gente já vai estar respondendo a sua pergunta aí, viu, Nelcimar? Lindomar Francisco. Goiânia. Valeu, Lindomar. Casa das Mangueiras. Um abraço aí pro pessoal da Casa das Mangueiras aí. Obrigado mesmo. João Vitor Franciscini. Ô, João Vitor. Obrigado aí. Titão. Carina Pereira. Boa noite. Ronaldo Pessoa. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo. Obrigado aí, tá? Eunice Anacleto. Boa noite, Eunice. Seja bem-vindo. Igor. Boa noite, Igor. Obrigado. Galera. Galera, então vocês entenderam aí como que faz pra estar concorrendo num painel inteligente? É muito fácil e rápido, tá? Só vocês ir no link pro hashtag Agra Vida Bombas é alto. Você vai estar escrevendo lá no vídeo que você já vai estar concorrendo, tá? Laura. Laura. Boa noite, Laura. Obrigado aí. De Uberaba. Prestigiando o nosso trabalho. Muito obrigado. Márcia Cristina. Obrigado, Márcia. Valéria Aparecida. Obrigado, Valéria. Obrigado, viu, gente? Fátima Bernardes, Nova Granada. Obrigado aí. Emanuela Castro. Boa noite. Bruno Bezerra. Muito obrigado aí, tá? Gente, mais uma vez, obrigado aí por vocês estarem participando da nossa live, tá? A gente está tentando da melhor forma levar o conhecimento dos nossos produtos e as dúvidas de vocês aí, tá? Então, alguma coisa que sai errada, mais uma vez, vocês desculpem a gente aí, tá bom? Eu vou começar a fazer algumas perguntas que estão chegando aqui para o engenheiro Eliezer, tá, galera? Muito importante que vocês perguntem aí, que vocês têm dúvida, para a gente estar informando vocês aí, tirando todas as dúvidas que vocês têm. Eu vou pegar a pergunta aqui. Vamos lá. Pessoal, vocês conseguiram entender como que faz para participar da promoção do painel SIM? Me manda um comentário, se vocês estão conseguindo comentar no vídeo certinho. Ó, vou responder a pergunta do Nelcimar Simão. Nelcimar, muito obrigado pela pergunta, beleza? O Nelcimar está perguntando se esse painel atende também a bomba de um terço de CV. Bom, boa noite, Nelcimar, beleza? Obrigado por estar participando com a gente. Sim, esse painel ele consegue, ele atende bombas de 0,33, um terço de CV, perfeitamente. Beleza, Nelcimar? Nelcimar, obrigado pela pergunta aí, tá? Muito obrigado mesmo. Daniela e Cristina, boa noite. Camila Pires, boa noite também, Camila. Dione Rodrigues. Cláudio de Brito, boa noite, Claudião. Mundo da Josi, boa noite, Josi. Muito obrigado. Dimpu, Ceará, muito obrigado aí, o Nordeste, por estar presenciando a nossa live. Amanda Sato, muito boa noite, obrigado. Cláudio de Brito, boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo à nossa live aí, tá? Muito bom. Galera, eu vou estar fazendo algumas perguntas que chegou aqui para nós e vocês podem deixar me perguntar no chat, tá? Que a gente vai estar respondendo todas elas aí. Chegou uma pergunta aqui, se as bombas altas podem ser instaladas diretamente no rio. Então o Eliezer vai estar explicando como que é feita essa instalação diretamente no rio. Então, pessoal, as nossas bombas sim, elas podem ser instaladas no rio ou cisternas, né? Desde que vocês usam uma camisa indutora de fluxo, que essa camisa indutora de fluxo, ela vai simular que a motobomba esteja trabalhando dentro de um poço tubular, que na onde ela vai conseguir fazer a refrigeração do motor e com isso aumentando a vida útil do equipamento. Então é isso, pessoal. Vocês podem estar utilizando em rio ou cisterna, mas desde que usa uma camisa indutora de fluxo. Obrigado aí pela pergunta. Vamos responder aqui, desejar uma boa noite para o Beto Lima, Gonçalves. Boa noite, Beto. Ele está querendo saber como que funciona o sensor térmico dentro dos motores. Como que é esse... Como que funciona? Ele quer que explique um pouquinho mais aí do zelês térmico na bomba de 3 polegadas. Boa noite, Beto. Beleza? Os rios térmicos dentro do equipamento, eles funcionam em caso de aquecimento do motor. Que nem nesse caso que a gente teve, nessa pergunta anterior, de uma bomba sendo instalada numa cisterna ou rio. Se caso essa bomba for instalada numa cisterna ou num rio, como não vai haver uma refrigeração, uma água corrente passando pelo motor, então esse motor vai começar a se sobreaquecer. Esse relé térmico, ele consegue fazer esse desarme. Então, a partir de... Se ele chegar a uma certa temperatura, que é em 130 graus, ele fecha o contato e não passa energia para o motor. Então, com isso, ele desarma o equipamento. E ele só vai voltar a ligar o equipamento quando houver a refrigeração desse motor. Então, por isso que no caso de rios e cisterna, vocês têm que usar a camisa edutora de fluxo. Que com isso, vai refrigerar o motor e vai aumentar a vida útil do equipamento. Beleza? Espero ter respondido para vocês aí. Valeu, Beto. Obrigado aí. Vamos responder a próxima pergunta. Antes da próxima pergunta, lembrando para vocês que não é inscrito no canal, que se inscreva aí, galera. É muito simples. E lembrando que vai estar concorrendo no final o sorteio do painel inteligente, tá? Quem não foi lá no link e deu um clique, aproveita e já faz isso agora para estar concorrendo no painel inteligente. Chegou uma pergunta aqui do Sérgio. Deixa eu só achar aqui a pergunta do Sérgio. Vamos lá. Ele quer saber a pergunta do Sérgio. Obrigado, Sérgio Cardoso. Ele quer saber se o painel multifuncional toca quantas bombas ali. Boa noite, Sérgio. Sérgio, esse painel multifuncional, ele toca uma bomba instalada nele, correto? Só que você pode instalar tanto bombas de 0,33 CVs até 3 CVs no monofásico, certo? Ele aceita a bomba de 0,33 até 3 CVs no monofásico. A única coisa que você precisa fazer é a troca do capacitor, que dentro desse painel ele tem um capacitor permanente. Então qualquer motobomba ou motores que utilize somente o capacitor permanente para o funcionamento, esse painel consegue atender perfeitamente. Beleza? E no caso de bombas dois fios, a gente faz a retirada do capacitor interno e dá para ser utilizado também em motores que são dois fios. Beleza, pessoal? Obrigado, Sérgio, pela pergunta, tá? Muito obrigado aí. Eu vou dar uma boa noite para o pessoal que entrou. Marília Campelo, muito obrigado, Marília, obrigado. O Elton Araújo, muito obrigado aí, o Elton. O Igor, ô Igor, você ainda não tinha conhecido esse painel, cara? Vamos, esse painel é muito bom, vai ser muito utilizado, tá? A gente, após a live aí, no dia posterior, eu vou estar pedindo para ligar para você para te explicar um pouco mais sobre esse painel. Mas muito obrigado aí para você estar na nossa live, tá? Marcos Ibipiano, muito obrigado, Marcos. O Marcos, Elton, ele é querendo saber se os painéis inteligentes têm peças de reposição. Obrigado pela pergunta, Marcos. Boa noite, Marcos. Bem interessante a sua pergunta, sim. Todos os equipamentos Altri, a gente possui peças de reposição, tá? Desde o painel inteligente até contactoras, bobinas de contactoras. A gente possui peças sobressalentes. Então, pode ficar tranquilo, que o painelzinho ele é show de bola e vai te atender aí bacana. Valeu, Marcos. Obrigado pela pergunta. Agradecer aí o William Brito. Obrigado, William. Boa noite. Seja bem-vindo à live. Diane Rodrigues. Muito obrigado, Diane. Marlon Henrique. O Marlon Henrique está fazendo uma pergunta, Eliezer. Gostaria de saber sobre a especificação técnica das bombas solares e suas funções e capacidades de vazão. Boa noite. Beleza? As nossas bombas solares, elas possuem vazões, só um momento, pessoal. Elas possuem vazões, pessoal, de 1.500 litros horas até 10.000 litros horas, tá bom, pessoal? As especificações delas, elas têm as bombas de 3 polegadas, que elas são bombas de 210 watts e 270 watts e temos também de 500 e 750. E temos as bombas de 4 polegadas, que são as bombas de 1.300 watts, tá? E essas bombas, elas possuem um controlador solar e entrada para bateria. E essas bombas, em 10 metros, as de 1.300, elas dão 10.000 litros d'água. Beleza? Espero ter respondido para vocês aí. Obrigado, Marlon Henrique, pela pergunta. Lembrando bem, galera, não se esqueça de se inscrever no canal e lá na hashtag Água é Vida, Bombas é Alta, nós estamos sorteando um painel multifuncional. Eu quero agradecer o Willian Brito, de Vilhena, Rondônia. Valeu, Willian, estamos juntos, meu parceiro. Cleiton Souza, obrigado, Cleiton, obrigado. Evandro Farias, obrigado, Evandro, boa noite, seja bem-vindo à live. Adriana Gomes, boa noite, Adriana, seja bem-vindo à nossa live. Rubens Maza, obrigado, Rubens, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Cícero Divino, boa noite, Cícero, seja bem-vindo. Cícero, ele quer, está fazendo uma pergunta, Eliezer, como que eu faço para montar uma bomba alta, tocado a placa solar? Ele quer saber como que ele faz para ele montar esse equipamento. Boa noite, Cícero, nosso kit solar, Cícero, ele é composto, ele já vem com a placa solar, com as placas solares e com o controlador solar e a motobomba. A instalação desse sistema, ele é simples, eu vou estar explicando para vocês aqui, no caso da bomba 210, ela utiliza uma placa fotovoltaica, que é uma placa de 330 watts. No caso, a placa, ela tem a saída do mais e do menos, que é o positivo e o negativo, na onde você vai estar ligando no controlador solar, tá? O controlador solar é esse daqui, meu amigo. O controlador solar é esse daqui, na onde você vai estar ligando o positivo e o negativo das placas solares nele. E a saída, você liga a motobomba. O controlador solar, ele tem entrada também para bateria e também essa entrada de boias de níveis superiores e inferiores, tá bom? Então, a instalação, ela é simples, ela é fácil, na onde você adquirir o kit solar, ele já vai concretinho para você, beleza? Beleza, obrigado, meu amigo, pela pergunta, tá? Espero ter respondido aí com clareza a sua pergunta, tá? Muito obrigado aí. Wilson Ruas, boa noite, Wilson. Obrigado, meu amigo. Obrigado por você estar na live, tá? Obrigado mesmo. Bebeto, manda um abraço para a galera de Fortaleza. Está mandado sempre. Estamos juntos, Bebeto, aí. Fortaleza. Jete Água, boa noite. Montes Claro, Água e Vida, Bombas e Alta. Galera, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que está na live. Galera, não se esqueça, eu estou repetindo porque eu quero sortear esse painel hoje. Então, eu peço que vocês entrem aí no hashtag Água e Vida, Bombas e Alta para concorrer um painel multifuncional, tá? E não se esqueça também de inscrever no nosso canal, que vai estar saindo vídeo todas as semanas aí, para você estar acompanhando. Viu, galera? Muito obrigado aí. Júnior, boa noite, obrigado, Júnior. André Honório, boa noite, André. Obrigado. Maria Aparecida, obrigado. Rafael Tecnobombas, Fortaleza. Valeu, Rafael. Luciene, obrigado, Luciene, Nova Granada. Muito obrigado aí, gente, todo mundo que está na live, tá? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por vocês que estão participando aí. Rosimar, muito obrigado pela participação na live, tá? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, porque ele está respondendo, viu, galera? Mas vamos mandar perguntas aí. Chegou uma pergunta da Roberta de Belém. Ela quer saber se os nossos motores é enrolado de alumínio ou cobre. Boa noite, Roberta. A nossa linha de motores submersos, eles são recubináveis, tá? Eles são de cobre, são recubinamentos de cobre, tá bom? E refrigerado a óleo. A nossa linha de bombas submersos, pessoal, ela vai desde de 2 polegadas até 4 polegadas. Então a gente tem uma linha de 2, 2,5, 3 e 4 polegadas, pessoal. Beleza? Boa noite, Arildo. Obrigado aí pela pergunta. Eu vou estar fazendo aqui agora com o engenheiro, tá? Nesse painel, ele quer saber se no painel inteligente tem um relé falta de fase, um trifásico 380. Arildo, obrigado pela pergunta, viu, Arildo? Boa noite, Arildo. Sim, Arildo. Esse painel, vou falar um pouco das proteções dele. No caso, esse é o trifásico, ele tem a proteção contra falta de fase, contra sobrecarga e contra subtenções de energia. Tanto energia alta e energia baixa. No caso de uma sobrecarga, esse painel ele consegue desarmar de 1 a 60 segundos. Ele tem esse tempo de desarme. Em caso de falta de fase, é entre 1 e 5 segundos que ele consegue desarmar o equipamento, protegendo assim contra sobrecarga. E o interessante também desse painel, pessoal, que no caso ele estiver rodando a seco, e no caso não tiver ninguém na propriedade, não tiver ninguém por perto, ele consegue fazer esse desarme em menos de 10 segundos, ele faz esse desarme e não liga a motobomba. Ele vai religar a motobomba só no decorrer de um tempo de 30 minutos. Então o pessoal pode ficar tranquilo, que se caso o equipamento ele chegar a rodar a seco, ele vai desarmar e ele só vai ligar novamente em 30 minutos. Se caso a água do poço, o nível do poço já voltou ao normal, ele vai funcionar corretamente. Se caso não voltou o nível do poço ainda, ele vai continuar desarmando e vai continuar nesse ciclo. Então ele vai proteger o equipamento de vocês, evitando assim de levar a queima no caso. Obrigado aí, obrigado galera que está chegando bastante perguntas. Marcos de Vipiano, muito obrigado. O Marcos quer saber se o sistema solar trabalha sem baterias. Boa noite pessoal. Então, no caso o sistema solar ele trabalha sem baterias e com as baterias também. Aí você opta por qual sistema você quer trabalhar. Ele tem tanto a entrada com as placas fotovoltaicas quanto a entrada com a bateria. Mas se você não quiser utilizar a bateria, você não precisa estar instalando a bateria. Beleza? Obrigado aí gente. Vai chegando as perguntas e a gente vai estar respondendo aqui. Desculpa aí se eu não falei alguma. Pode estar mandando novamente. Muito obrigado mais uma vez. Quem não se inscreveu no canal, que se inscreva. Lembrando galera, o pessoal que está em casa, que a Alte é especialista em bomba submersa, tá? Vou mandar um agradecimento para o Walter aqui, que fez uma pergunta também. Quando está nublado, sem sol, alguma bateria dá autonomia de quantas horas no funcionamento solar? Boa noite Walter, beleza? Walter, isso vai depender do seu dimensionamento da bomba, tá? Isso vai depender do seu dimensionamento da bomba que você tiver aí no caso. Se for uma bomba 210 watts, ela vai durar em média de 5 a 4 horas na bateria. Beleza Walter, obrigado aí pela pergunta. O Rubens Masi tinha feito uma pergunta. Desculpa aí Rubens, vou responder agora, tá? Vou passar aqui para o nosso engenheiro. Ele quer saber, Eliezer, a bomba alta é dimensionada conforme o cálculo hidráulico ou conforme a situação de construção padrão? Qual que é o Rubens? Rubens Masi. Obrigado Rubens. Boa noite Rubens. A bomba é dimensionada de acordo com o cálculo hidráulico, beleza? Rubens, obrigado aí pela pergunta, tá? Obrigado pela participação aí também, que você tenha participado com a gente aí. Tá bom? Galera, se alguma pergunta que eu não respondi, vocês podem estar fazendo novamente que eu vou estar respondendo, tá? Fábio Anjo. Boa noite, Fábio. Luiz Neto. Roberta Rego. Obrigado, Roberta. Maria Aparecida. Obrigado aí, gente. São José do Rio Preto. Obrigado. Gilberto. Muito obrigado aí, Gilberto. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa live. E Joneilson. Boa noite, Joneilson. Obrigado aí, tá? Você está junto com a gente. Romulo Augusto. Érica Raquel. Muito obrigado aí, galera. Vamos chegando para cá e mandando as perguntas aí para a gente estar respondendo. Daniela Moraes, de Bela Água, São Luiz do Maranhão. Obrigado aí, Daniela. Obrigado pela parceria. Madson Monório. Obrigado, Naldson. Muito obrigado aí, meu amigo. Seja bem-vindo à nossa live. Gerson. Boa noite, Gerson. Obrigado aí por você estar prestigiando a nossa live aí. Eu vou responder uma pergunta do Luiz Neto aqui. Instalei um motor alto de meio CV. Ele está trabalhando com 190 volts, com 4 amperes. Está dentro da curva e não queimou. Está com 2 anos. Fala um pouquinho desse motor de meio CV que ele instalou, Llega. Luiz Neto. Boa noite, Luiz Neto. Beleza? Luiz Neto, nossas bombas já tem uma tolerância, tá? Para estar trabalhando sobre tensão baixa. Essa tolerância, ela vai de 5% tanto para a máxima quanto para a mínima. Beleza? Mas procura dar uma olhadinha na sua energia. Júnior Godoy, Loja das Bombas, Goiânia. Valeu, Júnior. Obrigado aí, tá? De você acreditar no nosso trabalho. Obrigado mais uma vez aí. Um abraço para Goiânia, para todo o pessoal de Goiânia. Em si, galera, para o Brasil inteiro aí que a gente tem trabalhado, né? A gente tem parceiros aí no Brasil inteiro. Muito obrigado aí. Camila Pires, muito obrigado. Você está na live. Muito obrigado mesmo. Catiúcio Aliado, do Paranaíba. Obrigado, Catiúcio. Obrigado, obrigado. Marlon Henrique. Qual a diferença de bomba submersa e bomba submersíveis? Mais uma pergunta do Marlon Henrique. Marlon Henrique. Boa noite, Marlon. Bomba submersa, Marlon. É bombas de poços artesianos tubulares, beleza? E bombas submersíveis, elas têm um limite de submersão na água. São, no caso, bombas de drenagem. Espero ter respondido para vocês aí. Cícero Divino. Boa noite, Cícero. Obrigado pela pergunta, tá? Ele quer saber se as nossas placas são distribuídas pela equipe alta. As placas solares. Qual o nome? Cícero Divino. Opa, Cícero. Sim, essas placas são distribuídas por nós mesmos, viu, Cícero? Obrigado, Cícero. Pela pergunta, o Elton Araújo. Ele quer saber se a gente tem reposição de selo motor dois fios. Ele quer saber se a gente tem a reposição desses produtos. Boa noite, sim. A gente tem, sim. peça de reposições, tá? Para toda a nossa linha de motobombas. Galera, muito obrigado aí, tá? Para vocês estarem na live. E lembrando mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Para concorrer um painel multifuncional inteligente. É bem fácil. Na live aqui tem um chat, um link embaixo aqui que está escrito hashtag água, vida, bombas e alto. É só vocês clicar que você já vai estar já vai entrar no vídeo e comentem para estar concorrendo, tá? Esse painel inteligente. Tem que entrar no link. Gerson, muito obrigado aí, Gerson, por você estar prestigiando nossa live. William Brito Alves, ele fez uma pergunta se a gente já se vocês estão tendo um inversor de bomba solar. Até pode ser ver. Boa noite. Um inversor de bomba solar a gente não trabalha ainda, tá? No caso, esse sistema fotovoltaico nosso de bombeamento, ele trabalha com já com o controlador da motobomba. Ele trabalha na tensão de corrente contínua, tá? Muito obrigado aí por essa pergunta aí, tá bom? Muito obrigado mesmo. Galera, a gente quer agradecer mais uma vez vocês pela presença na live, tá bom? A gente está tentando levar as informações até você nesse momento tão difícil que o Brasil passa, nesse momento de pandemia, mas a Autry não pode parar, como a gente não paramos, porque o fornecimento de água tem que continuar, porque senão, como que faz nesse momento tão difícil, né? Então, a gente está agradecendo mais uma vez aí por vocês estarem nessa live, tá? Com a gente aqui esse tempo aí, para a gente estar esclarecendo, batendo um papo com vocês aí, tá? Muito obrigado mesmo por vocês estarem junto aí. Gerson, muito obrigado, trabalho com a Autry fazia muito tempo aí, Guaraciba do Norte, muito obrigado aí, mais uma vez. Rafael Nascimento, Tec Bombas, Fortaleza, muito obrigado, Rafael, obrigado aí por você estar com a gente na live. E Inovar Bombas, boa noite, de Goiânia, um abraço para Inovar Bombas aí. Boa noite, Marlos Vinicius, tamo junto, meu parceiro, obrigado aí, tá? Você está prestigiando a nossa live aí, Marlos do Rio Preto, um abraço para você aí, meu parceiro. Cleiton Araújo, valeu Cleiton, muito obrigado. Galera, Rosângela Lopes, muito obrigado aí por você estar na nossa live. Marcelo Henrique, boa noite, obrigado, viu? Muito, muito bom saber que você está prestigiando a nossa live. Nesse momento aí, a gente está tentando fazer o melhor de informação, tá? A gente sabe que esse momento é muito difícil que a gente está passando aí no Brasil, mas no decorrer disso a gente também não pode parar, né? A gente tem que, a nossa missão é levar água através da excelência. Então, a gente está cumprindo a nossa missão que a gente está fazendo aí, galera. Mais uma vez aí, muito obrigado. William Brito, esse controlador, você tem para uma bomba até quando você vê o William Brito. William, boa noite, William. William, esse controlador de bomba solar é para o kit, o kit de bombeamento, tá? Então, a gente trabalha nas bombas solares, a gente trabalha com a potência delas. A gente tem as bombas na potência de 210 até 1300 watts. Então, cada controlador é adequado para cada potência de bomba, tá? A nossa bomba de 1300 watts, ela equivale mais ou menos a 1 a 1,5 CV, tá bom? Valeu, William. Obrigado pela pergunta. Boa noite, Eduardo. Obrigado aí por você estar na nossa live aí, Eduardo. Muito obrigado, tá? Vamos, chegou mais uma pergunta aqui. Marlon Henrique, qual a diferença entre bomba centrífica e bomba injetora em suas aplicações? Marlon Henrique, obrigado aí pelas perguntas. Ele quer saber qual a diferença da centrífica. galera, mais uma vez aí, a gente agradece. Não se esquece de inscrever no canal, tá? A gente vai estar sorteando esse painel multifuncional até no final da live aí. A gente agradece mais uma vez. Muito obrigado aí para todos os estados, todos os parceiros dos altos. Lembrando que a Altri, galera, é especialista em bombas, tá? A gente tem vários modelos, mais de 70 bombeadores aí. A gente está aqui para atender muito bem nossos clientes, nossas regiões. Aí, desde já, mando um abraço para o Dailton, para o Cleito, para o Douglas, para todo mundo aí que estamos na mesma caminhada. Tá bom? Mando um abraço para todo mundo. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto de Belém. Muito obrigado. Marcos e Vipiano, sistema solar trabalha em alimento para rede elétrica ou sol? Marcos e Vipiano. Boa noite, Marcos. Marcos, nosso sistema, ele trabalha o sistema off-grid, tá? Ele não, ele não é conectado à rede. É um sistema independente que utiliza somente as placas fotovoltaicas. Lembrando, pessoal, que as perguntas é sempre relacionado à nossa linha de equipamentos, tá, pessoal? Muito obrigado aí pela pergunta, Marcos e Vipiano. Ô, Gerson, se eu participar do sorteio, meu querido, você vai no link hashtag Água é Vida Bombas é Alto. Aí você vai clicar nesse link que está aparecendo aqui embaixo da nossa live. Clica mais, é... Você vai estar clicando no nosso produto aleatoriamente faz um comentário lá no Água é Vida Bombas é Alto. Vai ser só você clicar no link e você vai fazer um comentário. Esse link vai te levar num vídeo. Você faz um comentário aleatório. No final da live a gente vai estar sorteando esse painel multifuncional. Viu? Agradeço todos vocês mais uma vez que vocês estão prestigiando a Alto Centro-Oeste. Muito obrigado mesmo. Gerson, valeu, Gerson. Um abraço aí para o Douglas. O Douglas é o nosso vendedor. Gente boa. Douglas é gente finíssima. Vocês estão bem representados aí, galera do Nordeste. Desde já agradeço aí o Douglas, o Cleito. Vocês estão bem representados aí. Vocês têm ótimos vendedores capacitados para atender muito bem vocês. Galera, muito obrigado. Estão chegando outras perguntas aqui. Eu vou estar passando para o Eliezer responder. Gente, lembrando bem que essa é a primeira live que a gente está fazendo da empresa Alto. Sempre vai ter algum erro, alguma coisa, vocês vão desculpando a gente aí. Muito obrigado aí. Chegou uma pergunta aqui, Eliezer. se toda linha alta tem peça de reposição. Sim, para toda nossa linha de bombas, a gente possui peça de reposição para elas, peças sobressalentes. Beleza, respondido. Muito obrigado pela pergunta. José Waldir, de Dimotores, Floriano, Piauí. Valeu, José Waldir. Muito obrigado. O Charles aqui, nosso companheiro Charles. Um abraço mais uma vez. Charlão, estamos juntos. ele quer que você explique um pouco, Eliezer, sobre o nosso SIM, se pode ser configurado em um painel high-bird, através de contactora de 12 volts. Boa noite, Charles. Sim, Charles, tem como a gente fazer essa automação SIM com esse painel, tá bom? O pessoal da irrigação aí pode ficar tranquilo que tem como utilizar o painel SIM. Galera, lembrando bem que esse painel multifuncional é uma exclusividade alta, tá? Então, quem não adquiriu, vamos adquirir esse painel que vai ser muito multifuncional para vocês, vai proteger os seus equipamentos aí, tá? Lembrando muito bem disso. Galera, vamos mandar perguntas, vamos interagir na live, a live, afinal foi feita para vocês, tá? Para responder as questões que vocês estão perguntando aí. Então, assim, vamos mandar as perguntas, as dúvidas, tirar tudo que tem de dúvida aí, para a gente estar respondendo aqui, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Quem não se inscreveu no canal, que se inscreva, tá? É muito fácil e simples. Desde já, agradeço todo mundo que tirou um tempinho para ver nossa live, tá? A primeira live que a empresa alta está fazendo aí. Espero que vocês aí tenham gostado. Pode mandar no chat também, se não gostou pode comentar aí se está ruim, se está bom. É só você falar que se estiver ruim a gente para. A gente não continua não, tá? Mas a gente precisa para continuar que vocês mandem perguntas, que vocês interajam com o engenheiro. Hoje é o dia de você tirar todas as dúvidas aí, galera. Vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem aí e vamos tirar nossas dúvidas aí, tá? A gente vai estar fazendo outras perguntas aqui para ele então vamos mandar perguntas aí, gente, depende que vocês interajam com a gente aí, tá bom? Eliezer, qual a tolerância de energia que dá bombas altas? Então, pessoal, a tolerância de energia é de 10%, tá? Isso significa que ela tem um limite que ela pode estar trabalhando. no caso essa tolerância é de 10%, tanto para mais quanto para menos em todo equipamento de bomba submersa. Galera, chegou uma pergunta aqui, qual a garantia da submersa solar? Então, galera, a garantia de 12 equipamentos altos de bomba submersa, eles possuem garantia de um ano, tá? Contra defeitos de fábrica. galera, mas é desde já eu adianto que esses equipamentos solares é um equipamento muito resistente, tá? É muito resistente mesmo, um equipamento bem diferenciado, a gente tem trabalhado bem nesses equipamentos aí, tá? Lembrando que a Altria é especialista em bomba submersa. Galera, a gente precisa muito que vocês mandem as perguntas, tá? A gente está respondendo para vocês, a gente ainda tem um tempinho aqui, mas a gente precisa que vocês façam as perguntas aí, tá? Eu vou fazer uma outra pergunta que chegou aqui no canal, o Eliezer está respondendo. Eliezer, chegou uma pergunta, qual o sistema de bombeamento da bomba solar? Pessoal, o sistema de bombeamento das bombas solares, no modelo de 3 polegadas é o sistema helicoidal, tá? E no sistema de 4 polegadas já são corpos de estágio, sistemas de corpos de estágio. Lembrando, pessoal, que esses corpos de estágio, eles são todos em inox. O bombador da bomba solar, ele é todo em inox. Galera, lembrando bem, tá? Quem não se inscreveu no canal, que se inscreva aí. Aí, ó. Galera, voltou o vídeo. desculpa aí se caiu a live. Tá? Caiu. Galera, comenta aí no chat se a live caiu, se voltou. Voltou. Tá rodando. Galera, boa noite. Teve um probleminha técnico aqui, mas a gente já resolveu aí. É como eu disse, é a primeira live que a gente está fazendo, tá? Então, desde já, vai desculpando aí, todo mundo aí tem um probleminha técnico sempre, né? Tudo que é mecânico dá problema. Então, desde já, agradeço novamente de vocês estar prestigiando a gente na live. Tá bom? Eu vou estar fazendo uma outra pergunta aqui. O Eliezer está respondendo aqui para vocês. Tá, gente? Vou fazer outra pergunta que chegou aqui para o Eliezer, tá? E aí ele vai estar respondendo essa pergunta. Ó, chegou uma pergunta aqui, qual a medida do recalque da bomba de 3 polegadas? A saída, a saída de sucção das bombas de 3 polegadas, elas são todas de 1 polegada, a saída de sucção. Beleza? Pessoal, eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo ver a gente aí, está saindo o áudio, se a gente já voltou ao normal. Não, não vamos mexer aqui. Não está online, gente, está. Deixa eu ver. Cai, 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 cai. caiu mesmo? Caiu. Vamos aí, atualiza ali. Conexão. Caiu? Está dando falta de conexão. Sai daí, galera, desculpa aí, a gente teve um probleminha técnico, tá? Isso aí acontece com todo mundo. Tchau, desde já a gente agradece por todo mundo aí que está na live. A gente teve um probleminha, já estamos resolvendo. Não é por causa disso que a gente vai parar a nossa live não, tá, galera? Tá bom. A gente vai, vai estar, vai estar falando com vocês aqui ainda. A gente vai estar explicando aqui os assuntos, mas a gente precisa que vocês mandem as perguntas para a gente estar respondendo, tá? A gente vai estar falando um pouco mais sobre a linha de acionamento, tá? A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a linha de acionamento. O Eliezer vai estar passando para vocês um pouco mais, explicando um pouco mais do nosso controlador de pressão, a linha de acionamento, tá bom? Então, pessoal, a gente tem uma linha nossa de componentes elétricos, né? Que são a nossa linha de acionamento. a gente possui desde amperímetros, voltímetros, capacitores, tanto permanentes como capacitores de partida, chaves magnéticas para caso de motores, motores aviários, né? Que são aqueles motores elétricos. Também a gente tem, possui contactoras, a nossa linha de contactoras é de 9 até 150 amperes, tá, pessoal? E também a nossa linha de disjuntores, a gente possui a linha de disjuntores, que são minis disjuntores, no caso, de 6 até 63 amperes para estar atendendo vocês aí em montagem de painéis, acionamento de motobombas. Lembrando, pessoal, que a gente também faz a montagem de quadros de comando, tá? Desde de quadros simples para motobombas até para inversoras também. A gente trabalha com essa linha de painéis também, que são os painéis armários de aço. A gente também tem os relês, relê térmico de proteção, temos também os relês falta de fase, temos os relês de tempo, que são de 3 segundos, de 6 segundos, de 15 e 30 segundos, pessoal. a gente tem também a linha de terminais, terminais furquilhas, terminais argola, essa é a nossa linha de componentes elétricos. Galera, mais uma vez aí, boa noite, desculpa algum erro que a gente está tendo aí na parte técnica, porque a gente sabe que hoje as internets não é muito boa, tá? É muito instável, não está funcionando, é muito instável, então a gente está fazendo o melhor para vocês aí, desde já a gente fala que é a primeira live que a gente está realizando, tá? Então, muito obrigado por vocês que estão na live, que estão participando junto com a gente aí, muito obrigado mais uma vez, mais uma vez, muito obrigado por vocês que estão participando aí, tá? Valeu, né? Acho que voltou agora, Cássio. Tá rodando. Galera, como eu disse, a gente, a internet é um pouco estável, tá? A gente fica um pouquinho na localização onde a internet não chega 100%, aqui tá, a internet às vezes não deixa a gente concluir a live normal. A gente está tentando resolver entre o problema, tá, galera? A gente está tentando resolver, vai dar certo, vai dar tudo certo, vamos conseguir concluir nossa live aqui, pessoal. a gente está tentando restabelecer o chat de novo, que não está funcionando aqui, para a gente interagir com vocês aí, tá? Já está sendo resolvido. Mais uma vez, peço desculpa pela falha da internet. Galera, vocês já se inscreveram aí no hashtag hashtag para vocês acompanhando no painel no sorteio. Galera, a gente vai ter um momentinho só de pausa para a gente já resolver o chat que está fora e a gente já volta em seguida, tá? Para a gente concluir a nossa live, para a gente sortear o painel multifuncional, tá? Não saia daí, aguenta só um segundinho que a gente já vai resolver e a gente já retorna na live novamente, tá bom? Tchau. 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 Pessoal, boa noite aí novamente, desculpa aí pela paralisação da nossa live, é que a gente teve um probleminha aqui com o chat, tá? A internet é um pouquinho instável e a gente avoltou o chat, a gente está conseguindo resolver aqui, para a gente continuar a nossa live aí. Desde já, obrigado por vocês estarem na live ainda, esperando a gente resolver, tá? Então, muito obrigado e a gente vai dar a continuidade da nossa live. Mais uma vez, agradeço a todos vocês pela paciência que vocês estão tendo com a gente até agora, tá? Muito obrigado aí, agradecemos todo mundo pela paciência, como eu disse, a primeira live que a Altra está fazendo, produzindo, tá? Então, a gente tem um pouquinho de dificuldade, tá bom, pessoal? Mas, desde já, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, no canal da Altra, tá? Galera, vamos fazer um teste, mande um boa noite para mim novamente, quem está na live aí para mim ver se está tudo ok, o chat, para a gente continuar a live e fazendo uma gentileza aí, viu, galera? Dá um clique aí para mim, oi, boa noite, água é vida, bombas é alto, tá ok, beleza, galera, tamo junto. Ronaldo, um abraço, Ronaldo, um abraço, meu parceiro, tamo junto sempre, viu? Muito obrigado aí, Gilberto Hernani, água é vida, bombas é alto. Muito obrigado, galera, vamos restabelecer a nossa live aí, tá? Mais uma vez, desculpe aí pela interrupção, a pausa, mas não depende da gente, tá? A internet que às vezes deixa a gente na mão, mas as próximas lives aí vão ser melhores do que essa, com certeza, tá bom, pessoal? Então, ó, o pessoal está todo mundo digitando na boa noite, água e vida, bombas é alta, então tá, beleza, tá bacana o nosso chat aqui, galera, voltamos. É, vou fazer uma pergunta do Adairton, ele quer saber qual a diferença, o diferencial dos bombeadores da Alten? Para os outros bombeadores, seria a pergunta, né? Boa noite, Adairton, beleza? Adairton, o nosso diferencial dos nossos bombeadores, é, eles são todos em poliacetal, tá? Então, ele tem uma resistência maior, é, em questão de, de bombeamento de, de águas corrosivas, é, mas, os bombeadores, eles tem um limite, no 4 polegadas, de até 100 gramas por metros cúbicos de areia, tá? E nos bombeadores de 3 polegadas, eles tem um limite até 40 gramas metros cúbicos de areia. É, obrigado, Adairton, pela pergunta, o Eleozete Alves, de Amapá, valeu, Eleozete, muito obrigado aí, por você estar na live, meu amigo, parceiro, tamo junto, tá? Regina Lopes, boa noite, Regina, galera, seja muito bem-vindo aí, mais uma vez, desculpa, é, pela falha aí, tá? É que as vezes a internet é um pouco instável, tá bom? É, Charles, vamos responder aí, vamos falar um pouquinho mais aí, Charles quer que a gente fale um pouco mais dos nossos botes, de saída para a chave boia, Eliezer. Boa noite, Charles, então, Charles, nossos botes, é, eles tem, eles possuem saídas para a chave boia, facilitando assim, é, o consumidor, é, tá automatizando a sua, a sua caixa d'água, ou a sua cisterna, o seu reservatório, todos os bloques nossos, de meio até 3CV, eles tem entrada para a chave boia, onde você pode estar fazendo a instalação da chave boia, e automatizando a sua captação de água, não, não precisando estar indo até o painel, para fazer o enchimento do reservatório, beleza, Charles? Beleza, Charles, Preto, Douglas, um abraço aí para o Nordeste, Sonho da Rio Preto, os meninos de Goiânia também, que está sempre junto com nós aí, tá? É, boa noite, João, de Cuiabá, aqui da, da nossa filial aqui, João, muito boa noite, seja bem-vindo à nossa live, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. É, o Adairto fez uma outra pergunta, quais os motores da alta possuem relé térmico interno? Boa noite, Adairto, Adairto, todos os motores nossos, monofásicos, eles possuem relé térmico, de sobreaquecimento, são relé térmico, que em caso haja o aquecimento interno das bobinas, por falta de refrigeração, todos os motores monofásicos, eles possuem esse relé térmico de sobreaquecimento, que na onde ele faz, ele desarma o equipamento, protegendo assim da queima. Beleza, obrigado Adairto pela pergunta, é, vou responder uma pergunta aqui agora do nosso parceiro, Ronaldo, tá? Ele quer saber se os rotores altos são flutuantes. Boa noite, boa noite Ronaldo, é, o nosso, a nossa linha de, de bombeadores, eles são os corpos de estágio, é, da, da linha 1, da nossa linha 1, eles são todos flutuantes, beleza Ronaldo? É, obrigado Ronaldo pela pergunta, mais uma vez, você tá na nossa live aí, tamo junto meu amigo, parceiro, tamo junto Ronaldo, Rosângela, Rosângela quer saber como faz para participar do sorteio, Rosângela, tem um link abaixo da, da nossa live, bem embaixo, água é vida, bombas é alto, você vai clicar nesse link, tá? E vai entrar no vídeo, lá no link, você vai fazer um comentário lá, nesse vídeo, que vai aparecer no link, tá? É bem fácil aí, ô Charles, é, vamos responder sua pergunta, tá? Galera, lembrando bem aí, que a primeira live, tá? Que a Alton tá realizando, desde já, agradeço mais uma vez, é, de vocês estarem participando, e tendo essa paciência junto com a gente aí, é, a Alton fez essa live pensando, é, em vocês aí, e tirar as dúvidas, tá bom? Muito obrigado aí a todos que estão na, na, na nossa live. É, ô Charles, é, a gente vai responder aqui, ele quer saber, ele é, é, pra gente falar um pouco mais dos nossos motores premium, qual o diferencial desses motores, aí? Bem lembrado, Charles, o nosso áudio possui hoje, é, pensando em atender melhor o cliente, em algumas regiões, é, a gente lançou a linha premium, essa linha premium é uma linha diferenciada, na onde ela possui, é, maior durabilidade, em locais de corrosões, então é o inox diferenciado, é o inox mais resistente, pra trabalhar em locais que, que possuem corrosões, tá? Essa é o diferencial da nossa linha premium, beleza? É, muito obrigado aí, pela pergunta aí, Charles, obrigado mesmo, é, vamos responder aqui, a do Claudio Brito, painel inteligente, tem proteção contra água? Sim, o painel inteligente, ele possui proteção, sim, contra água. Obrigado aí, Claudio, pela pergunta, é, mais uma vez aí, galera, agradecer a todos vocês aí, pela paciência, e, está interagindo com a gente, isso é muito importante, tá? É, pra nossa live aqui, como é a primeira, beleza? Ronaldo Pessoa, um abraço, Ronaldo, rapaz, a intenção é cantar também, cara, no final da live aí, vamos fazer um show aí, parceiro, tamo junto, tá bom? Muito obrigado, Gilson Alves da Silva, obrigado aí, pela participação aí, seja bem-vindo, a nossa live, é, Roberta, a participar, como participar do sorteio? É, Roberta, tem aqui no link, abaixo aqui, é, água é vida, bombas é alto, é, a Roberta tá comentando, Eliezer, aqui, esse link tá desativado, para comentários, deixa eu dar uma olhada, Roberta, a gente vai estar olhando, foi muito bom você, falar sobre isso, que a gente já vai estar arrumando aí, Eduardo, muito boa noite, Eduardo, obrigado aí, tá? Pelas, pelas perguntas, Altair, obrigado Altair, boa noite, pela paciência, de, de estar, com a gente aí, até esse horário, a gente teve uns probleminhas, mas, é como eu te disse, para vocês, é o primeiro, a primeira live, a gente tem que aprender um pouco mais aí, tá bom? Mas desde já, agradeço aí, obrigado galera, é, vamos ver aqui, mais um, outras perguntas, para, para fazer com ele, Eliezer, galera, quem não está inscrito no canal aí, é, que se inscreve, para, para estar recebendo aí, os vídeos semanais aí, toda semana, vai estar saindo um vídeo novo aí, explicações, de dúvidas, dúvidas técnicas, dimensionamento, tá? a gente vai estar toda semana aí, saindo esses vídeos, para estar explicando aí, para vocês aí, Cleiton Araújo, um abraço, Cleiton, tamo junto aí, meu parceiro, deixa eu ver as perguntas aqui, galera, muito obrigado aí, desde já agradeço, mais uma vez, todo mundo, que está na live, e está, prestigiando a gente aqui, galera, seria muito melhor, às vezes, se fosse, cantor, música, né, seria bem mais descontraído aí, mas é, a gente, está fazendo essa live, para tirar algumas dúvidas, e, e, e assim, a gente tem, tem conseguido, atender aí, todos, os nossos parceiros, todos os nossos representantes aí, todos os estados, agradeço, é, todo mundo que está interagindo no chat, que está interagindo aí com a gente, Roraima, Amapá, Manaus, Goiânia, pessoal de São Paulo, pessoal de Minas também, agradeço muito aí, é, por estar participando, é, galera, não estou, só estou deixando as perguntinhas aqui, o Eliezer está arrumando, é, para vocês, se cadastrar, para o sorteio, tá, eu já vou responder todas as perguntas de vocês aqui, tá bom galera, pode mandar as perguntas aí, que a gente vai responder todas, tá, é, então, não vai ficar nenhuma sem responder, desde já aí, agradeço a vocês, por, estar na nossa live aí, muitos de vocês aí, tiram um tempinho, para, para estar prestigiando a gente aí, Sérgio Cardoso, Rio de Janeiro, obrigado Sérgio, que o Rio de Janeiro também presenta na live, valeu aí, pela força, companheiro, tamo junto, água é vida, bombas é alta, galera, vamos fazer um, um negócio bem diferencial, rápido aqui, é, vamos ver quanto, se a gente consegue fazer, água é vida, bombas é alta, e bem rapidinho, uma atrás do outro, é um desafio bem interessante, vamos ver quantos, quantos pessoal, está ligado na nossa live aí, galera, é, avisando, o link já foi resolvido, tá, é, pode clicar no link, que está aí, alta e bombas oficial, já vai dar para vocês, se cadastrarem, já no sorteio aí, tá, beleza, comentar o vídeo, comentar o vídeo aí, já vai dar para vocês, estar comentando o vídeo, o link que está no chat, é, é, oi Deise, boa noite Deise, seja bem vindo a nossa live, é, a Deise, a Deise quer saber, Deise, se os nossos control box, atendem até quantos CV, e quais as funções? Boa noite Deise, a nossa linha de control box, ele atende de 0,33, até 3 CVs, e a função dele, é para fazer o acionamento, da motobomba, lembrando que todos os box, nossos, eles são automatizados, tá, desde para a bomba 3 fio, até para a bomba 2 fio, de 0,33, até 3 CVs, é, muito obrigado Deise, o Cleiton Araújo, é, ele quer saber, qual o tipo de inox, é, no fechamento do motor premium, ele é, boa noite Douglas, é, Cleiton, é, o nosso inox, ele é o, é o inox 304, tá, é a linha do nosso bombeador, da linha premium, inox 304, ele é bastante resistente, a corrosões, e águas, é, corrosivas, beleza, galera, desde já, agradeço mais uma vez aí, por você estar compartilhando, está presenciando a nossa live aí, tá, é, Milton Pacheco, boa noite aí, é, por você estar na nossa live, tá bom, é, o pessoal de Eusébio, muito obrigado aí, o pessoal do, do Nordeste, também está dando essa força para a gente aí, tá bom galera, é, muito obrigado mesmo, por vocês, está prestigiando, galera, é, fala para mim no chat, se está dando certo de vocês, comentar no link, para a gente estar sorteando o painel inteligente, tá, veja aí se vocês, está conseguindo aí, para a gente, sortear esse painel, construtora Guarani, boa noite aí, bem-vindo a nossa live, também, é, construtora Guarani, quer saber se no painel automático trifásico, a posição dos cabos de energia, ou, é, o painel automático trifásico, a posição dos cabos de energia, automático, ou tem que testar, é, no caso do, no painel inteligente, ele, ele faz essa leitura, e se caso o equipamento, ele estiver rodando ao contrário, que é o caso dos motores trifásicos, é, ele vai desarmar o equipamento, né, aí é necessário você estar fazendo a inversão de uma das fases do equipamento, para ele estar rodando no sentido correto. Galera, mas lembrando também vocês aí, que a gente está com o novo endereço da Altri Nordeste, tá, para vocês clientes, é, do Nordeste, da região do Nordeste, a gente está na Avenida Eusébio de Queiroz, 6195, tá, o número, Ceará mesmo, galera, para quem não está informado, a gente está no novo endereço, um espaço para melhor atender nossos clientes e parceiros aí, tá bom, então vamos, vamos prestigiar isso aí, os meninos lá, o Douglas, o Cleito, é, estão no novo endereço, tá bom, galera, muito obrigado aí, é, vamos responder mais algumas perguntas aqui, ó, Marcos Ibipiano, ele quer saber, a dúvida que ele tem, é, sobre o sistema solar na ausência do sol, se pode ser usado em uma rede elétrica da concessionária. Boa noite, meu amigo, beleza? beleza? É, nesse caso, o nosso kit de bombeamento solar, é, ele não pode ser instalado na rede elétrica, tá, é, esse tipo de bombeamento que a gente utiliza, é o bombeamento off-grid, que ele não necessita de rede elétrica para funcionamento, no seu caso, o mais específico, seria a utilização de baterias estacionárias, na onde essa bateria, ela vai estar, é, gerando essa energia para estar funcionando a motobomba na ausência do sol, beleza, meu amigo? Obrigado aí pela pergunta, meu irmão, tamo junto, tá? É, o Milton Pacheco, tá perguntando, ele, após todo o sistema solar ser instalado, é, quanto tempo depois a bomba pode ser ligada, a bomba solar? Boa noite, meu amigo, meu amigo, a partir do momento que você fazer a instalação correta do equipamento, tiver tudo certinho, é, assim que você ligar, o, ligar o painel, o controlador da bomba, essa bomba, ela já vai estar funcionando, desde que haja a insolação solar, a luz, a luz solar do sol, né? Muito obrigado aí, Milton Pacheco, tamo junto, tá? Se você ainda não comprou o equipamento solar alto, esse é o momento, a oportunidade, meu amigo, você vai, meio que você, vai adquirir um produto de excelente qualidade, tá? É, o Eduardo está perguntando, qual a profundidade máxima dos bombeadores alto, ele é? Boa noite, Eduardo, tudo bom? Eduardo, a profundidade máxima da nossa linha, é até 237 metros, a gente pode estar instalando, é, para captação de água subterrânea. Beleza, obrigado aí pela pergunta, o Igor Fernando Batista, obrigado Igor, é, Casa Nova Materiais de Construção, Estrela do Oeste, muito obrigado aí, você está prestigiando a nossa, a nossa live aí, tá? É, muito obrigado mesmo, um abraço aí para a Estrela do Oeste também, Gislaine, muito obrigado Gislaine, boa noite, muito obrigado aí, tá? É, obrigado aí para, por você estar prestigiando a nossa live, é, construtora Guarani, vamos responder a outra pergunta aqui, é, para a pressurização de rede hidráulica, existe um bombeador específico para isso? É, boa noite, é, no caso de pressurização de rede, a gente está com, a gente vai começar ainda com a linha, que é a nossa motobomba, a TEPIM, no caso seria, fazer a pressurização de rede, residencial, e também de, de predial, essa motobomba, ela já é a motobomba, e já também já é pressurizadora, esse é o equipamento novo, que a gente vai trazer ainda no mercado, que vai fazer esse tipo de, de serviço, e vai estar atendendo vocês. Galera, lembrando aí, que os nossos bombeadores aí, retificando a pergunta, é mais de 400 metros, tá? é o nosso bombeador aí, só para a gente ficar a pergunta que foi feita, ok? É, o Wilson Ruas, obrigado aí Wilson, boa noite, obrigado pela pergunta, tá? É, ele quer saber se os kits autos, é somente driver, ou bomba, ou completo? boa noite, boa noite meu amigo, nosso kit solar, ele é, ele é composto com as placas fotovoltaicas, o controlador da bomba, e a motobomba, tá? Só para retificar vocês aí, o nosso kit solar, ele é composto, pela placa fotovoltaica, controlador, e a motobomba. É, Elias, vamos responder uma pergunta aqui, para o Igor, ele está querendo saber, para a gente falar sobre um pouco, do tubo indutor, e no caso, se ele for instalar uma bomba no rio, como que é feito esse procedimento? Opa meu amigo, é, esse procedimento do tubo indutor, ele é um, ele é um tubo, que na onde você vai prender ele, acima do crivo da bomba, então com isso, é, essa bomba trabalhando num reservatório, ou se não num rio, ela vai obrigar a sucção da água, ela ia estar por baixo do motor, passando pelo, pelo esse motor, na água corrente, e indo para o crivo, fazendo a sucção, é, por reservatório, então com essa camisa indutora, você consegue fazer o resfriamento do motor, aumentando a vida útil do equipamento. Obrigado, obrigado Igor, pela pergunta, tá? Obrigado mesmo, é, manda um abraço para o Milton, lá do Espírito Santo, abraço aí Milton, tamo junto meu parceiro, obrigado aí pela, pela presença na live, tá? Galera, todo mundo se inscreveu no canal, todo mundo se inscreveu aí, no link, para a gente estar sorteando, é, esse painel multifuncional, tá? Se tiver mais alguma dúvida, a gente ainda tem alguns minutinhos aqui, para a gente estar respondendo, tá? É, inovar bombas, fez uma pergunta aqui, é, as bombas solares, o bombeador, é com rotores, ou sistema helicoidal? bom, boa noite meu amigo, é, no caso das, das bombas 3 polegadas, elas são o sistema helicoidal, aí no, no caso das bombas de 4 polegadas, que são as de 1300 watts, elas já são no sistema, no sistema de corpos de estágio, lembrando que os corpos de estágio, são todos em inox, muito obrigado aí, pela pergunta, é, meu amigo, é, desde já, inovar bombas aí, muito obrigado pela parceria aí, tá? galera, alguém que, eu creio que todo mundo aí, é parceiro alto aí, alguém que não seja, quiser tirar alguma dúvida, é, esse é o momento aí, tá? é, vamos, vamos estar esclarecendo aqui, todas as dúvidas de vocês, é, ele é, o Neocimar Simão, ele quer saber aqui, se, os poços que tem areia, se tem alguma proteção, para que a bomba, ganhe um pouco mais de impureza. Boa noite, meu amigo, beleza? É, nesse caso, meu amigo, é, de poços, poços com areia, não, o correto, é a gente está procurando, procurando fazer a limpeza desse poço, adequadamente, a nossa linha de motobombas, de 3 polegadas, ela tem um limite, de até 30 gramas, por metro cúbico, tá? E na linha de 4 polegadas, a gente tem um limite, de 100 gramas, por metros cúbicos, de areia, galera, desde já, agradeço aí, por vocês estarem na live, tá? Tirando um tempinho aí, por vocês estarem prestigiando, a nossa live aqui, a gente tentou fazer, da melhor forma, para vocês tirarem as dúvidas aí, tirarem todas as dúvidas, que vocês têm, sobre os nossos produtos, Rubens, Rubens, está perguntando, se essa nova bomba, consegue atender, uma rede de, expliques, expliques, boa noite, boa noite, meu amigo, beleza? Você poderia, me dizer melhor, o que seria essa rede? Boa noite, aí, mal de som, anóvel, a gente tem uma pergunta, as bombas de recalque, pode bombear, até quantos metros? Boa noite, meu amigo, nossa linha de bomba submersa, lembrando, que ela tem, a profundidade máxima, delas, mais de 400 metros, bombeamento de água. Beleza, obrigado, obrigado aí, pela pergunta, Marcos, obrigado mesmo, por você estar na live, Ronaldo, vamos responder a sua pergunta, o Ronaldo está perguntando, ele, se as bombas altas, aceita bem a oscilação de energia, mais uma vez, obrigado, Ronaldo, estamos juntos aí, muito obrigado, por você estar prestigiando, nós na live, tá bom? Obrigado, Ronaldo. Boa noite, Ronaldo, beleza? Ronaldo, nossas bombas, ela tem uma tolerância de energia, até 10% do equipamento, tá? Isso é uma tolerância, que os nossos motores possuem, que é onde ele faz, ele faz essa proteção aí, e deixando o motor trabalhar, nessa tensão, mas lembrando, Ronaldo, que o corrento, a gente sempre instala a bomba, na nossa tensão adequada, que isso aumenta, a vida útil do equipamento. Obrigado, Ronaldo, pela pergunta, valeu, estamos juntos aí, quer dizer, vamos para um franco, arquivo aí, Ronaldo, o Eduardo está querendo saber, que ele é, se o nosso controlador de pressão, pode regular a pressão de rede, boa pergunta, Eduardo. Boa noite, Eduardo, beleza? nossos controladores de pressão, sim, eles podem fazer essa função, vou falar um pouco dos controladores de pressão, que no, o, esse equipamento, ele é utilizado, para estar substituindo, a boia elétrica, em caso de, de redes, que são muito longos, é, do poço, até a caixa d'água, no painel, o painel da bomba, até a caixa d'água, é, vocês podem estar utilizando, esse controlador de pressão, que esse controlador de pressão, ele faz a leitura da pressão da rede, e do fluxo de água, então, você instalando uma boia mecânica, no seu reservatório, quando essa boia mecânica, estiver fechada, o controlador entende, que tem uma pressão, essa pressão, ela vai de cada, cada modelo de equipamento nosso, desde o, do AT10, até o AT58, que tem um limite, dessa pressão, quando, quando essa boia mecânica, ela libera essa pressão, o controlador, ele faz funcionar o equipamento, então, no caso, esse controlador de pressão, ele substitui, a boia elétrica, em caso de, de longas distâncias, espero ter respondido, para vocês aí, obrigado aí, pelas perguntas, vamos responder aqui, a do Clayton, ele quer que fale um pouco, sobre os pressostatos, e bombas, pressurização, que iremos trazer, a funcionalidade, e aplicação, dos benefícios, Boa noite, essa pergunta, que nem eu acabei, de responder ela, na pergunta anterior, beleza? Muito obrigado aí, galera, a gente, pede que vocês, comentem aí, deixem as perguntas, Inovar Bombas, a auto-tensolinha, produto monitor de tensão, ou por outro nome, relé de máximo, Boa noite, Inovar, por enquanto, a gente não, não está trabalhando, com essa, com essa linha de equipamento, mas a gente sim, pretende trabalhar, com ela, com ele futuramente, Obrigado aí, Inovar Bombas, mais uma vez, o Charles perguntou, seu painel sim, pode ser usado, nas bombas centrífugas, Boa noite, Charles, sim, pode ser usado, na bomba centrífuga, lembrando, se for bomba dois fios, tem que estar fazendo, a retirada, do capacitor permanente, nos painéis monofásicos, e nos painéis trifásicos, você pode estar utilizando, qualquer motor trifásico, desde que seja, de meio CV, até 10 CVs, Obrigado aí, pela pergunta, a Deise, que perguntou aqui, a Alta, possui algum tipo de equipamento, pode ser usado, nesse sistema, com tolerância, de resíduos sólidos? Sim, a gente possui, a nossa linha, de bombas de drenagem, nossa linha, de bombas de drenagem, a gente pode estar usando, para fazer, esse tipo, de escoamento, de água, que seria, no caso, de águas, mais barrentas, águas mais, com sólidos. Muito obrigado, Deise, pela pergunta, o Claudio, está querendo saber, se o painel inteligente, pode ser instalado, com duas, boias, em reservatórios, obrigado, pela pergunta, Claudio. Boa noite, Claudio, tudo bom? Sim, Claudio, o painel, ele tem essa funcionalidade, no caso, você instalando ele, com a configuração padrão, que é a configuração padrão, você trabalha, com dois reservatórios, que é o reservatório, de nível superior, e o reservatório, de nível inferior, tá bom? Beleza, obrigado aí, pela pergunta, viu, Claudio Brito, Carina, muito boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Galera, todo mundo se inscreveu aí, no link, a gente está fazendo um sorteio aí, do painel multifuncional, tá? A gente vai, está fazendo esse sorteio, e esse sorteio é pelo sistema, tá? A gente, aleatoriamente, então não tem como a gente escolher, ou alguém, que vai ganhar ou não, é o sistema que vai escolher, tá bom, galera? Então, bem explicado, para ninguém achar que a gente está, tipo assim, vantajando alguém, tá bom? o intuito é interagir mesmo com vocês aí. O Gilberto Hernandes, quer saber quais as voltagens disponíveis nas bombas solares. Boa noite. As bombas solares, elas possuem as voltagens de 24 volts, até 72 volts, tá? Nesse caso, elas utilizam as placas fotovoltaicas, e cada modelo, precisa de uma quantidade de placas fotovoltaicas. Beleza, obrigado pela pergunta aí, Gilberto, espero ter respondido. Ô Igor, posteriormente aí, você fica em Estrela do Oeste, a gente vai estar direcionando aí, a parte comercial, para estar fazendo uma visita para vocês, Estrela do Oeste, tá? Seja bem-vindo aí, como parceiro alto. Muito obrigado aí, por você ter entrado no nome da nossa live. Galera, boa noite aí, Osmarina Pires, seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado, tá? O Edson Araújo, está fazendo uma pergunta aqui. Qual a melhor forma de testar um motor em tanque na pressão, para saber se está funcionando normalmente a amperagem? Boa noite, Boa noite, meu amigo. Normalmente, a gente coloca esse equipamento, né, com um anômetro e um registro, e a gente faz a medição da amperagem, né, e vê se está batendo de acordo com o catálogo. A gente, no caso de medição de vazão, a gente estrangula o equipamento, para estar simulando a profundidade do equipamento. Beleza? Galera, muito obrigado aí, pelas perguntas, tá? A gente agradece muito por vocês aí. O Divino está fazendo uma pergunta, gostaria de saber se tem como instalar essa placa e fazer uma irrigação no sítio. Sim, tem sim, no caso a gente utiliza a bomba de maior vazão, que são as bombas de 72 volts, 1300 watts, e essa bomba, ela utiliza, no caso, seis placas solares, que na maioria dos casos, o pessoal utiliza para essa finalidade, para estar fazendo irrigação dos seus equipamentos. Galera, obrigado. Vamos responder a pergunta do Cícero Divino. Ele quer saber, o pessoal aqui tem mania de reduzir no diâmetro da saída da bomba, isso prejudica o desempenho da motobomba? Boa noite, Cícero. Boa pergunta, Cícero. Lembrando que as nossas bombas solares, as de 3 polegadas, a gente não pode estar diminuindo, ou se não, aumentando a saída de sucção dela. A gente tem que trabalhar com ela no dimensionado certinho, a saída de sucção. Nas bombas normais, de correntes alternadas, a gente tem poucas percas, mas são percas consideráveis, no caso de vazões, e também de pressões. A gente tem percas, sim, nesse sentido. Muito obrigado, Thiago. Victor, muito obrigado pelo comentário. Muito obrigado pela parceria. Também queria mandar uma boa noite para o Gregório, eletrotécnica, recubinagem, de Primavera do Leste. Muito obrigado, Gregório. Estamos juntos, mas não esqueci do almoço não, viu, Gregório? Com a guarda ainda você me convidava. Abraço para você, querido. Estamos juntos sempre, tá? Bruno Ribeiro, nosso amigo Bruno Ribeiro está na live também. Boa noite aí, seja bem-vindo aí, meu amigo. Estamos juntos. Alexandre, obrigado aí pela presença na nossa live aí, tá? Galera, todo mundo que conseguiu escrever aí no nosso chat, aí no nosso hashtag, água é vida, bombas é alta, para a gente estar sorteando esse painel, tá? A gente está com um pouquinho do horário estourado aí, em compensação pelo problema que deu, a gente compensou esse horário. Esperamos aí ter atendido as expectativas de vocês. Essa é uma das primeiras, muitas outras lives aí que a gente vai estar fazendo aí para vocês, tá? Lembrando bem que não, quem não se inscreveu no canal, que se inscreva, para estar vendo os vídeos, acompanhando as novidades altas, aí, tá bom, galera? O Igor fez uma pergunta aqui, qual o espaço de um eletrodo para o outro? Os eletrodos provavelmente que vai no fundo aí do... Boa noite, Igor. No caso dos eletrodos de níveis, a gente está fazendo um monitoramento do nível, são três eletrodos, referência inferior e o superior. O referência, Igor, ele é colocado na saída da bomba, ali na cabeça de sucção da bomba. O inferior, ele é colocado a um metro, a dois metros do referência. E o superior, ele é colocado de acordo com o nível dinâmico do posto. Beleza? Espero ter respondido para você, Igor, ter tirado essa sua dúvida. Galera, lembrando bem aí, a nossa missão, a missão da AUT, é para facilitar o acesso através da excelência e a água, tá? Então, a gente conta com três centros de distribuição, que é a nossa matriz, que é em São José do Rio Preto e São Paulo. A gente conta com a segunda, com a primeira filial, que é no Ceará, e com o centro de distribuição centro-oeste, que fica na cidade de Cuiabá. Então, com essas três filiais aí, com essas três, com esse grupo, a gente consegue atender todo o território nacional. Lembrando bem aí, para o galera, perto de cada estado, vai ter sempre uma filial e um representante alto. Lembrando bem disso, muito obrigado por você que está dando essa credibilidade e está junto na live com a gente aí. Mais uma vez, agradeço a todo mundo, aos nossos diretores aí, pela oportunidade e a confiança de a gente fazer essa live. Mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece aí todo mundo que tirou um tempo para assistir essa live de especificações técnica e a gente vai estar fazendo outras lives aí, galera. Espero que todo mundo tenha se inscrito aí no hashtag Água é Vida Bomba Zero para a gente estar sorteando esse painel multifuncional do galera. tem mais alguma coisa para falar do engenheiro da aula? Então, galera, eu queria agradecer primeiramente você estar participando com a gente aí, tá? Nessa live, a primeira live. Pessoal, se você tiver alguma pergunta a mais, a gente tem alguns minutinhos aqui, eu creio que dá tempo da gente responder ainda até a gente fazer o sorteio do nosso equipamento, que é o 5. Tá bom, pessoal? Inovar Bombas, agradeço aí Inovar Bombas pelo prestígio, a parceria de sempre aí, o pessoal de Goiânia, Osório, Júnior, Clayton, vocês aí, todos os familiares de vocês, Portal dos Poços, muito obrigado pela credibilidade, o Eriton Araújo, Queira Leite, obrigado, mais uma vez, Maldson, estamos sempre juntos aí, Divino, obrigado, o Divino que é um boné, vamos ajeitar um boné para o seu Divino, vamos mandar para você aí, meu querido, obrigado aí, Claudio Brito, o Eriton Araújo, o Wilson Buas, obrigado aí, obrigado a todo mundo que prestigiou, que deu essa credibilidade para o grupo alto, lembrando sempre que são especialistas em bombas submersíveis, submersas, tá? Então a gente pega todo o território nacional, pessoal, não se esqueçam disso, tá bom? A gente conta com três unidades aí, tá? Então sempre vai ter uma parceria alta, uma agilidade do território nacional, sempre perto de vocês, muito bom, vou continuar os agradecimentos, aqui é Denilton Gomes, Manancial Poço, muito obrigado, Tec Bombas, Fortaleza, muito obrigado aí, Altair, muito obrigado, até essa hora, Fátima, Rafael Nascimento, muito obrigado aí, meu amigo, vou responder essa pergunta do Rafael, o pH da água influencia no desgaste das bombas altas? Boa noite, no caso das nossas bombas ela tem uma tolerância de 6 a 9, o limite de pH da água, tá? Isso ajuda na vida útil do equipamento, sim, com certeza. Muito obrigado, Roger Sintra, obrigado aí, cara, obrigado muito. De galera, a gente tem que sempre lembrar que nada disso é possível sem os nossos parceiros aí, tá? Os nossos colaboradores, a cada um de vocês, muito obrigado. O Eduardo quer saber da nossa linha premium, se resiste a água com corrosão. Boa noite, Eduardo, sim, a nossa linha premium ela foi a alto e trouxe ela especialmente para esses casos que são águas corrosivas, águas ferromagnosas, então ela tem uma alta durabilidade, é o inox aço 316, tá, pessoal? Então é o nosso mais durável, ele aguenta trabalhar em altas corrosões, beleza? Muito obrigado aí pela pergunta, muito obrigado galera, obrigado mesmo, Jete Água, Montes, claro, estamos juntos, Jete Água, precisando de bomba, já sabe onde vai o Clayton, o nosso supervisor da região de Goiânia ali, Brasília, Minas Gerais, tá sempre fazendo um bom trabalho, muito obrigado, agradecer também o pessoal da Matriz, de São José do Rio Preto, todos os colaboradores aí, a Daílton, todo mundo que está nesse empenho em levar qualidade e agilidade para todos os nossos clientes, muito obrigado Rubens, Gilberto, Gilberto Henrique Grinho, tamo junto parceiro, obrigado viu, pela credibilidade aí, Campo Grande, sempre representando o Mato Grosso do Sul, Tiago da Aquatec, Boa noite Tiago, muito obrigado aí, Tiago, Tiago, o Tiago quer saber, quando vai sair as bombas de 6 polegadas, aí Elianza? Boa noite Tiago, Tiago, a nossa linha de bombas 6 polegadas, eu queria que em breve, elas já estarão no mercado, a gente já tem um catálogo com essas bombas, e em breve a gente vai estar lançando elas no mercado, tá bom? Muito obrigado Tiago, da Aquatec, se eu não me engano fica em Rio Verde, se eu estiver errado pode me corrigir aí Tiago, tá? Muito obrigado Ronaldo, da Ciclo, Cuiabá, tamo junto parceiro, com certeza vamos ter as próximas lives aí, Ana Vitória, muito obrigado, Charles, muito obrigado aí galera aqui, que prestigiou a nossa live, Fátima Nunes, Rita Cristiano, muito obrigado, Regina Lopes, muito obrigado aí, tá? Carlos Souza, Cloromax, muito obrigado aí o Carlos da Cloromax, tamo junto aí parceiro. Galera, a gente vai estar fazendo o sorteio do nosso painel multifuncional, a gente vai estar divulgando aqui na live, quem foi o ganhador, tá? Nesse painel multifuncional aí, quero agradecer mais uma vez aí, por vocês estarem junto com a gente, tirando as dúvidas, esclarecimentos aí, espero que chegou até vocês, todas as dúvidas, tiramos aí o máximo possível de dúvidas que vocês têm, tá bom galera? inovar bom, muito obrigado, tá? Por estar com a gente até esse horário aí, é sempre bom contar com parceiros, porque a gente sempre trabalha com grandes parceiros aí, a gente tem muitos, que não é cliente mais, é amigo mesmo, parceiro, sempre estamos juntos, e agradecer a todo mundo, que deu a credibilidade para a gente aí, vou passar a palavra para o Eliezer também, o nosso engenheiro responsável e alto, para estar fazendo as considerações deles aí, viu pessoal? Pessoal, queria agradecer a vocês, primeiramente, vocês estão participando com a gente, ter tirado um tempinho, para estar ouvindo a gente, prestigiando, estar participando das perguntas, eu espero que tenha respondido as dúvidas de vocês, mas se caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu fico aqui na região do Centro-Oeste, aqui em Cuiabá, vocês podem estar ligando, eu vou deixar o acesso ao meu WhatsApp, para vocês, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida que surgir ao decorrer aí, vocês podem estar entrando em contato com a gente, aqui em Cuiabá, que eu vou estar disposto a atender vocês, da melhor forma possível, tá bom pessoal? Pessoal, a gente agora, a gente vai ajeitar aqui, para a gente estar fazendo, esse sorteio da live, e a gente já vai estar voltando, com o ganhador, mostrando para vocês o sorteio, só me dar uns minutinhos, que eu já vou estar preparando para vocês aqui, tá bom pessoal? Valeu! Eu queria agradecer também, a Hidrocampos de Vilhena, na verdade, são muitos parceiros nossos, altos, gostaria de agradecer, a Hidrocampos de Vilhena, o William Brito, também, o Eliozete, lá do Amapá, da cidade do Amapá, muito obrigado aí, parceiro, estamos juntos, tá? Muito obrigado por você dar essa credibilidade para a empresa, para mim, para o nosso grupo alto, a gente está sendo parceiros aí, esperamos que possamos ter bastante, bastante, muitas ainda, muitas lives, muitas conclusões juntos aí, Elis Anja, muito obrigado, Charles, Tiago Mota, muito obrigado aí, Tiago, Marlon, muito obrigado, meu amigo, obrigado aí, tá? Você está participando dessa live nossa, é... Rafael, da Tec Bombas, obrigado aí, Rafael, um abraço, Igor, gente, é muita gente aí, que a gente, é, a gente tem parceiros aí, a gente gostaria de, de agradecer, eu em nome do grupo alto, é, estou muito feliz por, por essa live, que aconteceu hoje, é, muito obrigado pela confiança, tá? Que vocês tiveram, Tiago, da Aquatec, Rio Verde, é isso aí, Tiagão, obrigado, viu meu amigo, um abraço para vocês aí, para Rio Verde, Charles, muito obrigado, o Clayton, é, muito obrigado aí, queria agradecer, é, o pessoal da Vendas aí, o Adairton, é, o gerente comercial de Sonhos da Rio Preto, é, agradecer o Claudio Brito, da região de Americana, São Paulo, amigo, parceiro, alto, sempre junto, queria agradecer o Douglas, é, é, o, o gerente comercial do Ceará, tá bom galera, o pessoal do Ceará muito bem representado, muito bem atendido, queria agradecer o Clayton, também de Minas, é, eu sou o Cássio, o gerente comercial daqui, da região centro-oeste, queria agradecer todos os meus, meus colaboradores aí, todo mundo que se empenhou para essa live, tá? Queria, agradecer muito mesmo, de coração, é, é, gostaria muito que vocês, é, comentassem depois desse vídeo, que, se tiver bastante comentário, a gente vai fazer próximas lives aí, tá bom? Muito obrigado galera, Eduardo, obrigado a todo mundo aí, quero agradecer mais uma vez aí, os nossos diretores, o Alessandro Trípico, é, e a Cristiane, é, pela, pela credibilidade e a confiança do nosso trabalho aqui, nessa filial daqui, queria agradecer o Willian também, da Hidro Campos, Willian, tamo junto, meu parceiro, obrigado, viu? É, muito obrigado mesmo, a gente vai estar sorteando aqui já, fazendo sorteio do painel multifuncional, galera, segura um pouquinho mais, para a gente divulgar aí o ganhador, desse painel multifuncional, tá bom? A gente já vai estar sorteando aí pessoal, boa sorte a todos, Vai, vamos ver quem vai ser o ganhador desse painel multifuncional, boa sorte para todos mesmo aí, a gente já vai estar comentando quem foi o ganhador, galera, todos estão enxergando aí, todos aí, tá, tá, tá conseguindo visualizar a tela do monitor que vai ser feito o sorteio, muito obrigado aí, com meus representantes, muito obrigado a todos os representantes altos, vamos junto aí, vamos, vamos para o sucesso, a água é vida, a bomba é alta aí pessoal, vamos ver quem vai ser o ganhador aí, dessa, desse painel multifuncional, assim que tiver pronto, pode fazer o sorteio. Sansão Elétrica, de Sosa, do Ceará, muito obrigado, aí, galera. E aí pessoal, aqui ó, é o vídeo que vocês comentaram, tá, aqui tô, tô passando o comentário de alguns de vocês aqui, esse, esse pessoal que comentou, vai tá concorrendo ao painel, tá, vou tá fazendo o sorteio agora, tá carregando, tá carregando, tá carregando, que quem recebesse, quem fosse o ganhador desse painel multifuncional, assim que o produto chegar até em mãos, tirar uma foto recebendo esse produto, pra mandar pra gente aqui, tá, pra gente tá publicando no nosso, no nosso site da Alte, tá, como ganhador da live, da primeira live, que a gente tá estreando hoje, aqui na filial Centro-Oeste, galera, se foi, se todo mundo gostou dessa live, vai ser feita as próximas lives aí, nas, nas demais lojas aí, viu galera, nos demais centros de distribuição, a gente desde já agradece, é, a todos vocês, vamos lá, como, como a gente tá dizendo, às vezes nem tudo a gente sai do jeito que a gente quer, galera, então, vamos ter um pouquinho de paciência, que é pra ganhar um prêmio também, todo mundo tem que ter paciência, né, ele não pode ter pressa, pra ganhar tem que esperar, tem que ficar tranquilo que vai dar certo, a gente quer muito sortear esse painel inteligente, vamos, vamos sortear ele agora, vamos ver quem vai ser o ganhador, vamos lá galera, tá, tá buscando hein, eu acho que ninguém deve ter escrito, porque ele não tá achando ninguém, vamos lá galera, ainda dá tempo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai sair agora, vamos ver pra quem vai ser o painel inteligente, vamos lá galera, galera, lembrando bem, a gente conta com três unidades aí, tá, é, São Paulo, Fortaleza, e Mato Grosso, a gente conta com essas três unidades, sempre perto de você aí, sempre perto do cliente, pra agilizar, é, mais rápido possível, é, a logística, tá, e atendemos aí todo o território, nacional, não se esqueçam disso, a gente hoje tem assistência técnica aí, em quase todas as cidades aí, do território nacional, tá, é, quase todos os estados, a gente tem representante também, que, se vocês for no site da Alta, cada estado, vocês vão achar aí, os representantes, a gente tem mais de 300 assistências, em todo o território, é, e todos os nossos equipamentos, tem peças de reposição, galera, lembrando bem disso, tá, a gente tem todas as peças de reposição, dos nossos equipamentos aí, é, todas as peças, a gente tem a pronto entrega, então, a gente, a gente tá bem, bem preparado, pra atender todas as demandas aí, do território nacional, tá, é, sempre, em todos os estados, como eu falei, vai ter um representante aí, que vai estar sempre fazendo uma visita, aqueles ainda que não recebeu visita da Alta, pode estar entrando em contato direto também, tá, com a gente, olha, a gente vai falar aqui, o parceiro que ganhou, é, instalação de bombas, tal, ó, parceiro, Eduardo Rafael, Eduardo Rafael, o Eduardo Rafael foi o ganhador do painel multifuncional, painel inteligente, Rafael, dá um boa noite pra gente no chat, se você ainda estiver na live, fazendo um grande favor pra gente, Eduardo Rafael foi o ganhador do painel multifuncional, muito obrigado aí, Eduardo Rafael, queria que você, Eduardo, mandasse um oi pra gente no chat, se você estiver na live, manda um oi pra gente, a gente tá fazendo, é, te, te agradecendo aí pela presença na live, e, te dando os parabéns, pelo, pelo prêmio que você ganhou, eu não sei se ainda, ah, Eduardo Rafael, Eduardo Rafael, fala pra mim de onde você é, meu parceiro, fala pra mim de identificar você, de qual estado, de qual cidade você é, Eduardo Rafael ganhou um painel multifuncional, um painel inteligente, galera, esse que tá no meu canto direito aqui, no caso do vídeo esquerdo, então galera, como disse, Eduardo Rafael foi o ganhador, é, desse, desse painel multifuncional, queria agradecer ele aí, por estar na live, a gente não conseguiu identificar, mas a gente vai identificar o Rafael, tá, é, gostaria que o Eduardo Rafael, entrar-se em contato, é, de qual estado ele for, é, pra gente tá, entregando, o, o, o prêmio que ele foi, que ele ganhou, o Eduardo, se você puder depois, fala pra gente aí, tá, na onde você é, pra gente tá fazendo a entrega, ok, galera, Eduardo Rafael de Macapá, grande, Amapá, muito obrigado aí, Macapá, por estar presente, mais uma vez, obrigado Rafael, é, tamo junto parceiro, obrigado viu, você vai ver que o painel multifuncional, vai ser, de muito, é, bom uso pra você, é, depois se você puder, Rafael, legal pra mim na empresa, é, aí eu agradeço muito, porque o ganhador foi da minha região, centro-oeste, o Rafael lá do Amapá, muito obrigado aí, meu parceiro, obrigado tá, galera, é, a gente vai encerrando a live por aqui, a gente vai ficando por aqui, queria agradecer todo mundo, que, que ficou com a gente até no final, tá, eu agradeço muito aí, todos vocês, muito obrigado, tá, é, queria que desejar uma boa noite, pra todos vocês, e até a próxima live, a gente vai estar junto, novamente, com certeza, Tiago, obrigado, Tiago da Aquatec, muito obrigado, Rafael, pode ficar tranquilo, que entraremos em contato com você, tá, a gente tá enviando, o painel multifuncional, pra você aí, no Amapá, meu querido, tá bom, a gente vai estar entrando em contato com você aí, tá, muito obrigado, a todos vocês, vou passar a palavra pro Eliezer, também fazer os consentimentos dele, muito obrigado, galera, desde já, não esqueça de se inscrever no canal, tá, e mais uma vez, água é vida, bombas é alta. Beleza, pessoal, é, que mais uma vez, queria agradecer a vocês aí, por estar prestigiando a gente aqui, tá, é, pessoal, siga, siga o nosso canal no YouTube, se inscreva, se acompanha a gente nas redes sociais, que a gente vai estar divulgando, pra vocês, as futuras lives, que a gente vai estar fazendo, é, serão lives também, é, na questão do comercial, questão, outras, outras, outras perguntas, que vocês tenham dúvida, em respeito da, da Altri, tá, se vocês gostou da live, deixa aí o like, gostou certinho, tá bom, pessoal, isso vai ajudar a gente aí, tá crescendo nas redes sociais, mais uma vez, obrigado aí, todo mundo, Rafael, parabéns, você foi o ganhador, é, Rafael, não esquece de entrar em contato com a gente, a Altri aqui de Cuiabá, pra gente estar pegando os seus dados certinho, tá, pra gente estar te enviando esse equipamento pra você, é, sem dúvida de dúvida, sem dúvidas nenhuma, você vai curtir o equipamento, vai fazer ótima proteção do seu equipamento aí, da sua motobomba submersa. Muito obrigado, galera, a gente vai terminar com a frase, é, bem clássica da Altri, tá, é, a gente vai estar falando aqui, que todo mundo já sabe, mas é uma frase muito boa, é uma frase que a gente gosta muito, água é vida, bombas é alto, muito obrigado. Beleza, pessoal.